Boa tarde, meus amigos, boa tarde. Gente, estamos aqui no Pontal do Araguaia, né? E mostrar um pouquinho para vocês aqui. Gente, olha como estão os pés de manga aqui, gente. Olha. Aqui, ó. Os pés de manga estão carregados de manga. Aqui bem que no... Onde era o posto de sal, né? Aqui no Pontal do Araguaia. Aí. Os pássaros não trabalham, mas Deus alimenta. Olha aí para vocês aí, gente. Aí. Gente, e... Aquela barraquinha que o rapaz vendia panela aqui na frente do Pontal do Araguaia. O... O cômodo dele está à venda aqui, ó. Ele está aqui no fundo aqui, ó. E ele está vendendo ele, ó. Se alguém interessou comprar, é aquela barraca que estava na frente do Pontal do Araguaia. Aqui é a que vendia churrasqueira, vendia panelas, né? Aí, ó. O telefone dele é esse aqui, ó. Aí, ó. 992-08-3107. Mais uma vez, ó. Se alguém interessou comprar a barraca dele, né? É aquela que está bem diferente do Pontal do Araguaia ali. Aquela que vim de panela, vende churrasqueira, né? Então, e o telefone dele, ele está aqui, ó. É 992-08-3107. É isso aí. Gente, também... Deu um vendaval, gente. E... Olha. O que é que fez com a barraca aqui? Onde está, gente? Olha. Olha aí. O vento jogou ela em cima do pé de manda, gente. Olha aí. Vendo? Jogou ela em cima do pé de manda. Vamos dar uma olhada aqui mais no Pontal do Araguaia. Vamos dar uma olhada aqui. Falou, Epa. Falou, com Deus. Falou, vem. Olha aí. Aí. Vamos dar uma olhada aqui no Pontal do Araguaia. Olha, eu não sei o que vão fazer aqui. Porque já quebraram os negócios tudo, né? E ficou até legal. O espaço aqui é bem grande, né? E... Vamos construir alguma coisa. Vamos falar que é rodatória, né? Gente, é o seguinte. Um negócio que tem que ser preservado aqui. O prefeito tem que fazer, assim, alguma coisa. Para não deixar de arrancar. É esses pé de manga aqui, ó. Por quê? Esses pé de manga aqui são um pé de manga antigo. Que estão aqui no Pontal do Araguaia, gente. Olha isso. E eles dão muita fruta. Dão muitas mangas, né? E eles estão aqui já há muitos anos, esses pé de manga. São dois pés de manga grandão. Aqui no Pontal do Araguaia. Entre meio aqui, ó. As duas pontes. A gente vai mostrar para vocês aqui, gente. Olha. Olha lá. Olha lá. Gente, esse aqui, ó. É um pé de manga rosa. Aquela... A manga rosa. Está carregada em manga rosa. Olha para vocês verem. Olha. Ele está carregado de manga rosa. Esse aqui. E o outro... Olha lá. Ele está carregado. É uma manga redonda. Está bem maralhinha também. Está carregado. Eu não sei que manga que é lá, não. Grande. Está redondinho. E aqui nós estamos no Pontal do Araguaia. Sempre aqui tem mercadoria para vender. O povo põe carro para vender. Põe roupa. Põe galinha. Põe moto. Põe de tudo aqui no Pontal do Araguaia. E... Muita gente vem para cá, né? E... O povo traz rede. Traz sofá. Traz várias coisas para cá no Pontal do Araguaia. A gente vai atravessar a rua aqui agora, gente. Ok? Gente, vamos atravessar. Tentar atravessar a rua aqui. Olha o movimento que está aqui no Pontal do Araguaia. Olha aí. Olha. Quem está vindo aqui, olha. Está vindo do Pontal do Araguaia. E... E quem está vindo de hoje cá, está vindo de Barra do Garças e Mato Grosso. Está vendo? E quem está vindo para ali, está indo para Arragaças. E a gente vai tentar atravessar aqui para ver o Rio Araguaia um pouco. Só que o movimento que eu não tiro. Vamos tentar atravessar aqui. Deixa eu tentar atravessar. Não é fácil atravessar, mas vamos atravessar aqui. Ok? Aqui? Olha aí. Olha lá, gente. Aqui é o Rio Araguaia. A ponta aqui, gente, é a ponta do Rio Araguaia. E nós estamos aqui. A gente vai... Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui. Aí. Muito, muito pequeno ali, olha. Embaixo também, gente. Olha aí. Olha. O bambu caiu para cá, porque o vento, né, gente? Olha aí. Deixa eu mostrar um pouquinho. Aqui, olha. Tudo é natureza. Muito bacana. Barra do Garças, Arragaças, Pontal do Araguaia. Três cidades juntas. Aí a gente vai mostrar um pouquinho aqui. Olha que lindo que é isso aqui. Gente, olha que paisagem bacana. Esse é o Rio Araguaia. Centro de... Aragaças, Goiás. Olha o que é isso aqui. Meu Deus, que riqueza. Olha. Gente, aqui é lindo e mau lugar. Aqui é muito bacana o lugar. É lindo o lugar mesmo. Aqui é... Aragaças, Goiás. Do estado, né? Dali, olha. No meio é o Pontal do Araguaia. Do outro lado de lá é Barra do Garças. Mato Grosso. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Esse é o Rio Araguaia. O Rio Araguaia começou a encher. Ele começou a encher agora. E... Dá para ver como é que está bonito o Rio Araguaia, né, gente? Ele começou a encher aí, olha. Olha lá. Gente, olha, é bom demais. A pessoa faz as casinhas assim, olha, dentro da água lá, está vendo? Aí senta na beira ali, olha para dormir. Pode pescar, curtir as águas do Rio Araguaia. Outra casinha lá, olha. Olha as araras, natureza, gente. Olha. Viu? Tudo é natureza. É. Gente, eu vou chegar em casa porque eu vou tratar das cutias agora, né? São muitas. A gente trata... Já tem muito tempo que a gente trata delas. Aí. Aqui é lindo demais, gente. E as cutias estão bem movimentadas aqui, gente. Bem movimentadas mesmo. Olha. 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 Olha isso. Olha isso. Olha lá. Olha que bacana. Cidade que é turística. Olha o movimento. E o movimento que é grande, gente. O movimento aqui é bem grande. Aqui é divisa de estado. Aqui é divisa de estado. Aqui eu estou indo no Goiás. Mas atravessou essa praca aqui para frente, já é Mato Grosso. Olha lá as pracas lá, olha. É isso aí, gente. Aí mostrando para vocês um pouquinho, né? Do ponto alto do Araguaia. Olha lá. Cidade turística. Olha para vocês verem. A gente vai atravessar ali, mas atravessar aqui é difícil de atravessar. Olha aí. O movimento aqui é muito grande. Muito grande o movimento. Vamos tentar atravessar aqui. Vamos dar uma olhada no Rio Araguaia para o outro lado de lá, gente. Está ali, olha. A gente vai dar uma olhada aqui. Olha lá. O bambuzal aqui, gente, olha. Aqui é o restaurante, né? Olha aí. Aí a gente vai dar uma olhada aqui agora. Aqui mais um pouco aqui do Rio Araguaia. Aqui. Esse é o Rio Araguaia. Olha aí. Lindo lugar, gente. Cidade turística. Olha aí. Olha o movimento que é grande, gente. Porque a cidade turística... Olha lá para você ver. Aí. Aí. Gente, a serra lá. Lá na serra tem as cachoeiras. É muito legal andar lá. Bacana, gente. Tem muito lugar bacana aqui no Mato Grosso, gente. Para a gente andar, curtir a natureza, né? Apesar que também nessas matas aí tem muita pintada, né? Aí. Aí. Agora nós estamos indo embora. E aí, irmão. É isso aí. Aqui é lindo e mau lugar. Vamos parar o vídeo agora por aqui, gente. Porque não ficou muito comprido, né? Gente, um abraço a todo mundo. E Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela amizade de vocês, por eu entrar na casa de vocês, através do celular de vocês, ok? É isso aí. Gente, dá mais uma força no canal aí. Vai, irmão, curtir o vídeo aí, né? São vários vídeos, né? Tem acesso também a todo evento de Barra do Gás, Saragás, Pontal da Araguaia. E também tem, assim, de dia e de noite. Tem os rios. As partes do rio. As cachoeiras. Tem também as praias de Barra do Gás, Saragás, Pontal da Araguaia. A praia também lá de... Do... Bosca Soldado também. Que estava bombando também, né, gente? E aí, é só você ir curtindo, vai rodando o vídeo aí, que vocês vão vendo. Cada um diferente do outro aí. Pra vocês aí. E... Vamos dar uma força aí no YouTube aí, gente. Vamos... É... Pegar o nome e ver os vídeos aí, né? Dar uma forcinha também pro canal crescer. E também no Facebook, no TikTok, no Instagram. Também. No... No Face, né? É isso aí, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ok? Aí. Deus, eu e a natureza. É isso aí. Abraço a todo mundo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não vai levar os lápis que não. Deus, eu e a natureza.